Lula venceu as eleições e com isso vem novidades boas para você aposentado e pensionista. Eu quero mostrar aqui um vídeo do próximo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, como uma coisa muito importante para você nesse vídeo aqui sobre o 14º salário, sobre o salário mínimo dos aposentados. Além disso, hoje vai ser um vídeo diferente de todos os outros. Então eu queria que você prestasse muita atenção, me acompanhasse aqui, porque tem muita coisa que você não sabe ainda, que você precisa saber, pois as suas finanças, o futuro dos aposentados e pensionistas está em jogo aqui. E se isso é importante para você, eu queria convidar você a uma conversa, a uma verdadeira reflexão com fatos, com números, que eu vou demonstrar para você que as coisas vão mudar. Por quê? Para positivo, para melhor? Se segura para você entender, para você saber, porque eu estou acompanhando aqui como embaixador dos aposentados e pensionistas, para quem não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza. Na minha jornada, na minha verdadeira peregrinação em nome dos aposentados e pensionistas, eu tenho muitas coisas importantes para conversar com você nesse vídeo de hoje. Eu que já acompanhei essa jornada de várias vitórias em seu nome, em nome da sua família também, eu tenho coisas importantíssimas para conversar com você. O Luiz Inácio Lula da Silva, sim, o Lula ganhou as eleições, democraticamente, e agora eu preciso informar você quais são os benefícios, o que é que vem por aí, o que está acontecendo, o que vai acontecer na sua vida agora, pois eu já estou há muito, muito tempo junto com você, e você já conhece, sabe do meu trabalho, eu vou começar a explicar a partir de agora detalhes sobre o benefício, que você ainda não sabia, detalhes sobre o aumento de salário, eu quero mostrar em vídeo aqui, o próprio próximo presidente eleito, o Lula, falando em nome de aposentados e pensionistas, do que é que vem por aí. Além, muito além do salário mínimo que você vai ver, você vai entender ainda mais sobre o 14º salário, eu quero conversar com você, e eu queria pedir para você colocar aí no comentário, a sua cidade, a sua região, o nosso telão virtual aqui vai aparecer, inclusive vai estar fixado o link aqui para você ser membro desse canal, em breve nós já vamos fixar aqui, porque os membros desse canal terão uma grande exclusividade aqui, que vai ser acesso a prêmios em dinheiro também. Agora vamos conversar, só para você entender ainda melhor a situação, o Lula venceu as eleições e eu quero começar falando, antes de falar do salário mínimo, antes de falar do 14º, antes de mostrar para você o vídeo do próprio próximo presidente Lula, eu quero que você entenda uma coisa, quando estávamos na luta do 14º salário, que você acompanhou a minha ida até Brasília, e eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui, era um dia muito quente, era um sol gigantescamente quente aqui para o Rio Grande do Sul, me desloquei e fiz mais de 300 quilômetros para chegar em Porto Alegre, que era o aeroporto mais próximo aqui para mim até Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu sabia que eu tinha uma luta grande em nome dos aposentados, eu teria que bater na porta de vários gabinetes, de vários deputados para ser atendido, pois se você já tentou entrar em contato com um deputado, você sabe que a acessibilidade para conversar com eles não é fácil, e batendo de porta em porta, eu fui muito bem recebido por vários deputados, e curiosamente a maioria deles que me recebeu muito bem, e de braços abertos, foram os deputados do PT, o Partido dos Trabalhadores, que me deram essa oportunidade de conversar em nome dos aposentados e pensionistas, aceitaram e acataram a ideia do 14º salário, eu tenho o nome de todos eles aqui no canal, de como eu fui recebido, o que foi falado do 14º salário, e eu quero relembrar ainda melhor para você, antes de contextualizar essa história de quando eu estava lá, nos bastidores ao qual você não tem acesso às informações, muitas das vezes como funciona tudo lá dentro, quando eu estava lá, o início dessa jornada do 14º salário, quando foi uma ideia legislativa, que é uma ideia popular, uma ideia criada pelas pessoas, quem acatou, depois que passou dos 20 mil votos, para você que não sabe, a ideia legislativa, ela precisa passar de 20 mil votos, depois que passa dos 20 mil votos, é que se torna um projeto de lei, quem foi o senador, e de qual partido que abraçou, e tornou o projeto do 14º salário real, você lembra, coloca aqui no comentário, eu vou começar, as coisas vão começar a mudar aqui, então se segura nesse vídeo, que você que estava triste, não estava feliz, eu vou mostrar aqui, é uma grande virada de jogo, só que você precisa entender, pois é o seu futuro, as suas finanças, as finanças da sua família, que vão poder mudar, agora se você entender o que eu estou te falando, e eu estive lá dentro em Brasília, quem vos está falando aqui, não é uma pessoa que está aqui, sempre parada, atrás de uma câmera, simplesmente trazendo notícias, eu saio daqui do interior do Rio Grande do Sul, e vou buscar as novidades, portanto preste atenção nesse vídeo, quem foi o senador, que tornou como projeto de lei, o 14º salário, eu quero saber, aqui já acertou, eu quero dar os parabéns aqui, para o Juarez, o Juarez Lucema, foi o primeiro que acertou aqui, agora prestem mais atenção ainda, quando eu cheguei lá, na Câmara dos Deputados, esse mesmo senador, que soube que eu estava lá em Brasília, que atravessei o Brasil, para lutar pelos aposentados, e pensei, o primeiro, o primeiro que me ligou, para mim, ir lá conversar com ele, foi o senador Paulo Paim, que é do PT, lado de Lula, ele me chamou lá, e disse, João, nós temos que mudar, essa política, pois do jeito que está, não vai ser pago, o 14º salário, o próprio Paulo Paim, me ligou, me recebeu, me atendeu lá, e aí a gente começou, a mudar o jogo, começamos a pressionar o governo, a pressionar o governo, só que, engraçado, e você, não é mais gato novo, você já entende, um pouco mais de política, que o projeto, que era, de um senador do PT, do 14º salário, não andava, ficava trancado, ficava estagnado, não ia para frente, e algo estava estranho, pois a pressão, que você estava fazendo, a pressão, nas redes sociais, com milhares, e milhares de pessoas, assistindo o meu canal, ligando para a Câmara dos Deputados, ligando para os senadores, pedindo para dar andamento, e você acompanha, você sabe, que isso é uma verdade, o projeto, que era do PT, ficava parado, pois era um projeto, da oposição, só que, uma remada, uma virada de jogo, aconteceu, quando outro deputado, que também nós entramos, em contato, e eu não faço nada, sozinho, quero mandar um abraço, para o Sandro, para o Milton, para o Felipe, que estávamos juntos, lá em Brasília, lutando, nós falamos com esse deputado, Pompeu de Matos, e também foi criado, um projeto de lei, só que aí, interessante, que logo que foi criado, esse projeto, deu a mesma pressão popular, de algo que não era, do PT, o projeto andou, e qual seria a explicação, para tudo isso, eu quero que você preste, mais atenção ainda, porque eu vou mostrar, um vídeo, que vai surpreender você, se você acompanhar, esse vídeo até o final, aí o que é que aconteceu, o projeto de lei, do Pompeu de Matos, muito além, de ter dado, uma agilidade, mais rápida, ele foi aprovado, com mais facilidade, chegou, na comissão, de Seguridade Social, e Família, e eu sei, e eu vi, porque eu estava lá, aprovou, com unanimidade, só que também, tinha um problema, e a gente não é, gato novo aqui, a gente sabe, que era uma ousadia, ou acreditar em Papai Noel, dizer que iria, pagar um décimo quarto salário, com o topo do salário mínimo, pagar naquela época, mais de seis mil reais, e não seria justo, e você sabe, e eu sei disso, inclusive, quando foi aprovado, na comissão de Seguridade Social, e Família, foi apontado, e foi dito o que? Não podemos, aprovamos, mas sabemos, que não poderemos, pagar um décimo quarto, com o topo do salário, e tendo em vista, tudo isso, nós conversamos, com vários deputados, inclusive, com as lideranças, do governo Jair Messias Bolsonaro, e nós precisamos, uma limitação, para esse projeto, pois está muito alto, as pessoas querem, as pessoas precisam, e nós sabemos, que não dá para pagar, o que é que aconteceu? Foi para a próxima comissão, na comissão de finanças, e tributação, e eu lembro muito bem, que em vários dos corredores, onde eu entrava, que eu batia na porta, dos deputados, e eu falava assim, eu quero conversar, sobre o décimo quarto, salário dos aposentados, e vários deputados, não me atenderam, simplesmente, fecharam, e bateram a porta, na minha cara, só que eu não contava, muitas das vezes, isso para você, e sim, praticamente, fui humilhado, e estava muito cansado, naquele dia, eu lembro, que quem estava junto comigo, da minha equipe, Lucas, também foi lá, e nós estávamos, verdadeiramente, sentados, nos corredores, cansados, de bater pernas, e bater nas portas, e não ser recebidos, por vários deputados, eu quero citar alguns, que eu quero que você acompanhe aqui, que me receberam muito bem, e curiosamente, são vários, do partido PT, que me receberam, e falaram, que isso, não aconteceria, pois, o presidente, Jair Messias Bolsonaro, não queria pagar, o décimo quarto, salário, porque iria custar, muito, aos cofres públicos, e nós entendemos, o problema, dessa questão aí, só que não desistimos fácil, você me conhece, e sabe aqui do canal, eu vou chegar, e vou mostrar um vídeo, do Lula aqui para você, então se segura, você me conhece, sabe que eu dou-lhe pau, e não quero nem saber, comecei a bater ainda mais, nas mesmas portas, que eu não fui recebido, e eu disse, você não irá me receber, mas as coisas irão mudar, e no futuro próximo, eu lembrarei de você, e agora, em vários deputados, que inclusive, nem se reelegeram, as respostas, já foram dadas, automaticamente, e você sabe, do que eu estou falando, e agora, quando eu conversei agora, há poucos dias, com outros deputados, que inclusive, já estão reeleitos, e me disseram assim, João, agora nós viramos o jogo, agora a coisa vai mudar, quem está acompanhando aqui, sabe também, quando nós cobramos, que nós chegamos, na Comissão de Finanças e Tributação, aonde, o líder, da Câmara dos Deputados, era do lado, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que estava, foi um dos primeiros, a chegar lá, deu uma declaração polêmica, eu já mostrei, esse vídeo aqui, várias vezes, eu não vou, fazer repetitivo aqui no vídeo, vou mostrar já, o vídeo do Lula, para você assistir, mas se segura aí, e ele disse, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, queria pagar, queria encontrar, as melhores formas, só que, como já não éramos, também, gato novo, nós conhecemos o perigo, nós sentimos o cheiro, de que algo não estava certo, naquele dia, e quando estavam chegando, vários deputados, e aquela audiência, eu quero agradecer, porque é graças a você, que me dá, entre aspas, poderes, para poder defender, você e a sua família, estava mostrando lá, a maior audiência, já registrada, aqui no canal, da João Financeira TV, e junto com os canais, de Sandro, Felipe, do Milton, batemos mais, de 22 mil pessoas, ao vivo, e cada vez, que chegava, na porta, um deputado, para a votação, que não iria acontecer, eu vou repetir, que não iria acontecer, nós mostramos, você é a favor, ou você é contra, o 14º salário dos aposentados, opa, 22 mil pessoas, alguma coisa, estava diferente lá, e começou, um verdadeiro, vucu, vucu, dentro da Câmara dos Deputados, era deputado, conversando aqui, era orelha, puxando daqui, orelha de lá, e chegamos, a um consenso, o 14º salário dos aposentados, ele foi atrasado, por mais duas comissões, foi feita uma reunião, entre os próprios líderes, do governo federal, o Ministério da Economia, ou a Previdência Social, ou estava lá, junto dessa reunião, onde foi apresentada, as fontes de recursos, e a gente ficou muito feliz, pois, aquele problema, estava solucionado, já era uma certeza, que na próxima comissão, nós iríamos aprovar, o 14º, e nós já sabemos disso, que iria aprovar, porque já estava resolvido, aquele problema, e aprovou, e aí todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, eu quero pedir, você estava junto, quando aprovou, na Comissão de Finanças e Interpretação, você estava junto nessa live, coloca aqui no comentário, eu quero mostrar um vídeo agora, já na sequência do Lula, que vai surpreender você, mas eu quero que você responda, aqui no comentário, você estava, naquele dia histórico, que aprovamos, só que aí, que tem algo, que você não sabia, quando passou para a próxima comissão, depois que todos nós comemoramos, eu quero dar os parabéns, que você estava junto aí, nessa transmissão, e acompanhou tudo isso, nós comemoramos, chegou na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, aí, que nós não esperávamos, que aquilo ia acontecer, pois, o projeto desapareceu, nós íamos em vários lugares, da Câmara dos Deputados, pois ainda estávamos em Brasília, e simplesmente, o projeto tinha desaparecido, não estava, nem na Comissão de Finanças e Tributação, e nem na CCJ, onde a ex-presidente, era a Bia Kis, então, alguma coisa, estava estranha, alguma coisa, estava diferente, daquelas duas comissões, e isso me chamou a atenção, isso chamou a atenção das pessoas, tanto que eu fiz vídeo, cobrando, vamos cobrar, aonde está, esse 14º salário, aí, o que aconteceu? veio o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e fez, entre aspas, um checkmate, ele disse assim, nós teremos que passar, por mais comissões especiais, o 14º salário, para que a gente consiga, a aprovação, e nos surpreendeu, muito aquilo, pois, foi, entre aspas, jogar de lado, para os aposentados, pois que agora, teria que passar, por mais comissões, só que a virada de jogo agora, Lula venceu as eleições, deu a declaração em vídeo, que eu vou mostrar agora, aqui para você, e eu queria que você, antes de assistir, que você que está preparado, aí agora, se prepara, vou trazer um vídeo para você, você fizesse uma coisa, que é muito simples, em nome aqui, do embaixador dos aposentados, para você, a minha luta, segue a mesma, e ainda mais forte, pois, a cada dia, eu estou, ainda melhor por você, pois, quem conhece o João, ontem, amanhã, já não conhece mais, pois, todos os dias, eu me atualizo, todos os dias, eu me esforço, para trazer, recursos e benefícios, para você, ensinar mais, sobre as suas finanças, para você, não depender mais, do sistema financeiro, que quer que você, dependa cada vez mais, dele, o banco, quer que cada vez, você, pegue mais empréstimo, consignado, mais empréstimo, consignado, mais empréstimo pessoal, para cada vez, você depender mais, dele, só que eu estou aqui, para mudar esse jogo, como embaixador dos aposentados, eu quero ensinar você, sobre as suas finanças, ensinar você, sobre os benefícios, e nós podemos virar, esse jogo, pode ser, uma grande virada, nessa jornada, dos aposentados, e pensionistas, agora para você, e cada vez mais, eu vou estar mais fortalecido aqui, eu quero pedir, esse pequeno favor, para você, que já me acompanha, que sabe do meu trabalho, que você trouxesse, mais pessoas aqui, para esse canal, que você compartilhasse, esse vídeo, para você que já entende, o nosso trabalho em conjunto, quem entende, esse trabalho, que vai compartilhar, esse vídeo, eu vou mostrar o vídeo, do Lula agora, escreve aqui no comentário, juntos de coração, eu quero ver, quantas pessoas, estão juntas de coração, aqui nesse canal, eu vou contar, todos os comentários, inclusive vou falar, o nome de algumas pessoas, eu vou mostrar, o vídeo do Lula, que eu sei, que vai surpreender, muitas pessoas, eu quero falar, o seu nome aqui no canal, o nosso telão, está aqui para mostrar, a sua opinião, porque você tem voz, tem vez, tem força, e tem poder, aqui nesse canal, coloca aqui, juntos de coração, eu vou mostrar, o vídeo do Lula aqui, e agora, começa uma nova jornada, antes de eu mostrar o vídeo, eu quero falar alguns nomes, a Machado, Alves, está aqui, a Rosa, a Rosária, a Rosane Monteiro, a Eliane, a Elisete, a Marli, a Vera, tem muita gente, juntos de coração, e quem está junto, quem está junto de coração, não foge a luta, nós lutamos com ainda mais força, e parabéns, para você, que está junto de coração, segue o vídeo do Lula, e eu vou voltar aqui, para falar com você, olha só. Eu tenho na minha cabeça, de que o sucesso, do nosso governo, não foi apenas uma causa, são múltiplas ações, que nós tivemos, e uma delas, que é a mais eficaz, é o aumento do salário mínimo, ou seja, nós decidimos, que a gente iria aumentar, o salário mínimo, todo ano, com base, primeiro, reajustar a inflação, segundo, com base, no crescimento do PIB, dos últimos dois anos, você daria, aumento real, para o trabalhador, isso possibilitou, que nós conseguíssemos, aumentar o salário mínimo, em 74%, o que é, maravilhoso, a gente dizer, é que não teve inflação, por conta disso, e nós precisamos, ter consciência, que o salário mínimo, de 1.200 reais, é muito pouco, gente, é muito pouco, é importante, que você, que está me ouvindo, saiba o seguinte, nós vamos continuar, aumentando o salário mínimo, e nós vamos provar, que isso não quebra a economia, que isso não traz, a inflação de volta, nós vamos provar, que melhora a vida do povo, ah, na hora que a pessoa, puder tomar um café a mais, na padaria, comer um pãozinho a mais, ele vai ser obrigado, o padeiro vai ser obrigado, a contratar mais um padeiro, aí o padeiro, que foi contratado, vai ter mais um salário, ele vai virar um outro, consumidor, aí vai ter que comprar, uma nova máquina, vai fazer com a fábrica, a fábrica vai gerar mais emprego, e vai pagar mais um salário, que vai gerar mais consumo, que vai gerar mais emprego, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa, todo mundo podendo trabalhar, todo mundo podendo ganhar, todo mundo podendo participar, do crescimento econômico do país, se o PIB cresce, cresce o salário mínimo, porque não adianta nada, o PIB crescer e não distribuir, o PIB é o crescimento da riqueza do país, é tudo aquilo que o Brasil produzir riqueza, então quando você vê no jornal, o PIB cresceu 5%, você tem que saber, se foi distribuído esse 5% do povo, porque se não foi distribuído, só alguns ganharam, e o povo continuou pobre, por isso, é que nós queremos vincular, o aumento do salário mínimo, ao PIB, o dia em que a gente vai votar, sorrita próximo, e eu sei, que é você que será o responsável por isso. Lula presidente, o Brasil da esperança. Se você que assistiu esse vídeo, é dono do seu próprio destino, e quer fazer a diferença por você, junto comigo aqui, o embaixador dos aposentados, aperta o botão do like, porque isso significa, que você está junto de coração, dá uma paulada nesse like, pois nós vamos sim, juntos de coração, mudar o destino do nosso país, e logo você vai me ver lá em Brasília, lutando por você, pela sua família, porque aqui, eu cada vez me fortaleço mais, junto com você, eu não vou desistir de você, porque eu estou junto de coração, e quem está junto de coração, luta até o final, com a paixão, o fogo no coração. Muito obrigado. 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 Obrigado.